as mulheres que estão a aparecer as monstras que estão a aparecer ali só tiraste a cueca se não tiver coragem fogem por causa do cheiro como se fosse pé seco uma coisa assim como é que surgem os pelos públicos? os pelos estariam ali cobrindo e fazendo como roupa estariam ali à volta nada de de dar luxo de dizer que não vamos fazer depilação porque se não vamos chamar de porca ou porco, nesse contexto na gíria dizem assim não é higiênico isso implica dizer o que? eu quero chamar atenção aos demais estamos a ver casos de vaginite Rádio 20 é líder em audiência na NET boa noite 18 horas e 35 minutos sejam bem-vindos a mais uma entrevista na Rádio 20 4 de outubro terça-feira 2022 é o ano e portanto desta feita estamos aqui em conversa com o doutor Miguel Gomes naturopata medicamentos naturais tratamento de saúde é o que vamos aqui falar e está de volta à Rádio 20 muito gosto em tê-lo novamente e portanto seja bem-vindo doutor Miguel Gomes então estamos aqui para ter uma conversa aberta sobre saúde soluções causas e soluções então seja bem-vindo mais ou menos à Rádio 20 ok muito obrigado muito obrigado boa noite Rádio 20 boa noite nossos amigos seguidores das nossas páginas boições alegria pronto daqui dos técnicos o nosso profissionalismo sem vocês não somos ninguém obrigado 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 mesmo e muito gosto em ter de volta nunca mais esteve aqui mas a última vez esteve aqui portanto trouxe aí algumas informações de algumas mulheres que não conseguiam atingir nem engravidar no caso e nós relatamos isto na Rádio mas contudo e como é que vai vai portanto salvando ainda outras mulheres vai solucionando essas preocupações de algumas outras mulheres tem tido muitas solicitações ainda solicitações continuam salvando casais mesmo e dando vida a outras pessoas graças a Deus como havia dito no princípio desde que conheci aqui desde que vocês me convidaram pela primeira vez sempre disse nós sem Deus nada somos e sem a natureza que Deus criou nada somos homem vem da natureza e importa que nela também possa usufruir tudo de bom daqui a nada vamos saber porque que eu digo isso graças a Deus tem tido todos os dias quer dizer que a média tem sido de cinco testemunhas ou as dores foram-se embora ou está grávida quer dizer que tem sempre a média é essa cinco para o dia para o dia muito bom tens recebido feedbacks muito positivos graças a Deus graças a Deus quem visita a página tem visto lá naturopata Gomes ou naturopata Miguel Gomes tem visto ali elogios e muito mais graças a Deus ok ok muito bom me diz uma coisa Miguel doutor Miguel no caso e portanto as mulheres muitas delas a gravidez é estas que relatam as situações ou algumas mulheres com quem trabalhaste nisto era a primeira gravidez ou já havia estado grávida depois de ver uma situação que você resolveu tem sido situações como essas existe relatividade quer dizer que tem tido mulheres que já vezes há mais de 16 anos com o primeiro filho existe também mulheres que têm tido soluções de gravidez e saem quer dizer que aqueles que muitos dizem na gíria que cola aberta existe mulheres que nunca tiveram tido assim período sangrado não estou a dizer a menstruação em si há vezes com 30 italianos não menstruam e N fatores tem muitos muitas mulheres que vêm lá e a solução está aí e por que só temos esses relatos do doutor Miguel Gomes e dos outros naturopatos não temos muitos ok como já disse que existem a mão de Deus a mão de Deus a mão de Deus porque nós quando somos óleo vamos andar sobre as águas pode ser um rio despejando um litro de óleo óleo sempre está acima d'água nunca vai a fundo não sempre acima d'água quer dizer que é como Jesus Cristo andou sobre as águas não é então tudo que o filho de Deus vai fazer com a mão não é com a bênção que vem de lá a diferença está ali quer dizer que fazendo também com aquilo de pensar nas causas primeiro não é só porque não tenho isso logo está pegar atacar não é a patologia não pega a causa não é e tem também aquilo que eu tenho dito as orientações do casal como é que deve se relacionar essa coisa toda outra vez já disse isso e também não poupar porque quando você poupa o inimigo é prolongar com a guerra nós temos visto naturopatas uma lâmina de antibiótico para um caso por exemplo de bactéria ou infeição ou uma coisa qualquer que tenha essa senhora ou esse senhor por exemplo por poesia prostática você vai dar uma lâmina isso dá para o inimigo é prolongar com a guerra ok pois é então apesar do conhecimento na medicina natural é também a mão de Deus certo certo ok perfeito vamos aqui mudar um pouco de conversa e portanto ir no segmento que traz aqui como é que surgem os pelos pubes ok pronto isso até o tema que eu trago não é como surge porquê porquê deve surgir porquê que deve surgir ok porquê que eu digo que o tema deve ser este hoje em dia porque porque nós temos visto pessoas a perderem a essência de procurar o porquê das coisas ok o porquê das coisas Deus quando nos criou o objetivo não era agasalharmos as meninas os meninos as meninas que estou a falar do pênis e ok e a vagina quer dizer que Deus nos criou para andarmos assim assim conforme os animais outros animais somos animais mas animais que eu estou a dizer aqueles que não são racionais ok não é nós também teríamos esse pronto essa via teríamos também andar assim daquele jeito mas no quanto ele já cresceu ou ali depois da adolescência já perdeu no caso da mulher perdeu a virgindade é vulnerável a bactérias o tóxico né o pouco que vem ali porque poderia ir no campo fazer pronto fazer as labras essa coisa toda então os pelos estariam ali cobrindo e fazendo como roupa ok estariam ali à volta nada de dar luxo de dizer que não vamos fazer depilação porque senão vamos chamar de porca ou porco nesse contexto na gíria dizem assim não é higiênico não é higiênica isso implica dizer o que eu quero chamar a atenção aos demais estamos a ver casos de vaginite vaginite muitas das vezes não é só vaginite é o que? ok vaginite tem a ver com a infeição na vagina é uma infeição ultrapassada já ok então muitas das vezes vem por fungos começa por aquele calor que fica ali as mulheres agora metem o diário o semanal mensal anual quer dizer que tu vai dizer aquele pensão penso penso põe biquíni depois o biquíni lá depois do biquíni vem o com a calcinha depois vem colar depois vem a calça quer dizer que perde aquilo que é a vida normal que o órgão deve ter porque cada órgão tem a sua vida o pH normal ok quer dizer que é tanta proteção e tanto uso uso de de muitos ou seja é tanta proteção e que depois precisa de um espaço para ter que respirar é isso? sim não tem não deixam muitos não deixam muitas não deixam e vão tendo muitos problemas corrimentos mau dor aquilo que muitos muitos já ouviram que não há mulheres que estão a aparecer as monstras que estão a aparecer ali só tiraste a cueca se você não fugiu até se não tiver coragem fogem por causa do cheiro como se fosse pé seco alguma coisa assim que eles dizem então essas são as causas muitas muitas causas mas é quanto mais abafar quanto mais agasalhar ali a menina pior ainda o seu mau odor e as bactérias vão se multiplicando ali mas há mulheres que dizem que por exemplo se terem um vestido elas necessariamente têm que meter um colar porque dizem que não pode apanhar assim muito vento e tudo mais ok cientificamente falando é mito é aquilo dizer que passar vento é problema traz problema de cabeça aberta existem muitos tabus desse jeito muita coisa que surge conforme dizem também que não essa dor de bexiga só vai parar quando tiver já filho também é mito as insuficiências das secreções da glândula pineal pode fazê-lo também assim são N fatores que podem trazer quer dizer que aqui eu falo já da mulher que não recebe espermatozoide a mulher que não que sempre se relacionou com preservativo quer dizer que os ovários não são lubrificados tem a vez falta de vitamina E é um carro um carro a circular com rolamento seco sem lubrificação ou sem a massa consistente vai aquecer os ovários também precisam quanto mais receber espermatozoide melhor ok pois é pois é há algum nós temos os preservativos fabricados mas fala-se e é verdade eu quero saber é verdade que há algum preservativo natural ok Deus é surgimento das coisas o porquê isto o porquê aquilo vocês sabiam que quando está muito tempo em carícia você é citado a mulher também ali surge a primeira secreção aquela assim transparente tipo água escorregadinha aquele aliás preservativo original onde o cientista tirou a ideia de que tem que criar apesar de que um não é a diferença só um evita também a gravidez mas o original consegue impedir também as doenças infecciosas quer dizer que doença do sangue tanto diabetes hipatitis como também HIV e outras doenças do sangue quer dizer que quanto mais lubrificação houver ali vai fazer com que o seu sangue não vá na parceira e vice-versa ali vão estar bem protegidas só terão o cuidado é só de se não querem ter bebê ainda senão doenças podem não ter doenças do sangue mas doutor aquilo é o primeiro líquido a sair quando sair já perco a proteção porque muitas vezes primeiro alguns primeiro aquilo sai aquele líquido só depois começa uma penetração aquele líquido já saiu perco a proteção ok eu me refiro lubrificar antes da penetração ficar fazer o sexo a penetração suave quer dizer que a penetração não pode ser assim dolorosa assim machucando tem há casos que até eu já tenho resolvido já resolvi de um casal que cujo o homem dizia que a minha a minha esposa é aguada foi o termo mesmo que eu uso doutor como é que eu posso usar porque lubrificava o suficiente ah é molhado é molhado sim lubrificava o suficiente e ele para ele achava que depois de fazermos a ressonância magnética fizermos o shake up eu disse a sua esposa produz quer dizer que tem saúde no seu todo por isso que tem que saber agora mexer-la muito bem para secar aquilo para sentir os músculos da vagina quanto mais lubrificada fora a mulher menos probabilidade de transmitir doença é isso que eu quero dizer é isso aí o sangue são menores tanto tanto você também tem as secreções que fazem o mesmo que são estrogênios né é mas o responsável de tudo são os dois órgãos que nós temos aqui hipofísio e hipotálamo são os que enviam é que fazem o trabalho todo quer dizer que é por isso que é sempre bom fazer o ato em si tem de fazê-lo com a parte científica lá não pode ser só de que eu estou ereto pronto quero já entrar não depois começa a surgir cervecite começa a surgir aliás inflamações e muito mais ok por parte da mulher no caso se ela não estiver então ainda no clima certo e há homens também pode despelar depois criar ali infecções né porque despelou não é então todo cuidado é pouco no que diz respeito aquilo o porquê das coisas né tem que se questionar ainda não não ejaculei né não não cheguei até orgasmo né o cúlmulo do ato mas está já tirar aquela secreção assim transparente para que serve serve para isso para lubrificar o ato tá bom era o mesmo por acaso também aprendi agora e vamos para outra conversa que por sinal é a última outra pergunta que por sinal é a última qual é o alimento dispensável por ser vivo ok no que diz respeito alimentos muitos vão muito pensar em comprar vamos no trinta vamos no que colo vamos no se aonde né é só comprar por comprar é bom sempre questionarmos o que é indispensável ao homem mas no que diz respeito a esta 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 pergunta eu digo vou questionar o caro ouvinte lá quando você vai ser babá de alguém que teve bebê no primeiro dia o bebê tão louco que saiu não é no ventre começa já a receber o leite será não porque porque que não porque muitas de vezes eu já vi até procuram comprar janguba né mandioca para então que o leite saia e às vezes fica 24 horas o bebê não está a amamentar agora imagine 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 mesmo há uma substância que nós não devemos uma propriedade que nós não devemos ficar sem ele durante 10 horas 10 minutos aliás 10 horas é muito 10 minutos é o que é isso 10 minutos é muito água água 10 minutos é muito você vai é o que é isso ok oxigênio oxigênio sem oxigênio 10 minutos você vai nós que já brincamos muito pronto eu cresci 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 lá na zona onde há rios e essa coisa toda fazíamos aquela brincadeira entra na água e nós aqui estamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 50 quer dizer que cada 1, 2, 3 segundos até 50 ou 60 segundos você sai tipo arrasca 10 minutos até muito mesmo sim isso que eu estou a dizer quer dizer que sem o oxigênio 10 minutos é muito você morre ok então mesmo criança quando o neném nasce alimenta-se disto aqui ok este é primordiário ok depois vem o leite leite e muitos pensam que leite leite não leite também os os comerciantes né por política comercial vale dizer que não use o leite porque ele quer tem algo quer te vender mas o leite também é essencial não deve se deixar quer dizer leite materno ou leite fabricado bom quando nós nascemos leite materno esse é o primordial ok depois quando estamos a criste pode ser fabricado também ok os ovos ovo mais ovo tem que ser ovo de galinha argentina ok e o coco e muito mais e muito mais e muita muita mais coisas que temos que nós temos que pôr sempre em primeiro lugar ok doutor está tudo dito por hoje alguma outra informação que eu quero deixar mais clara alguma outra partilha ok só tenho que vos que vos fala graças a deus a nível mundial sou reconhecido na green world ok porque parabéns você pode ser não turpado aqui cá em Angola mas os dados vão até a nível mundial porque é uma companhia internacional logo é muito bom trabalhar com a green world muito bom parabéns mesmo contacto doutor vou começar com a free cell porque quando estou em casa é que mais atua hoje tem outros 956 39 11 58 tenho o meu whatsapp também pode ligar normalmente vós 925 06 24 06 914 6 1 8 0 1 7 e o último que é qual é o número doutor esse número todo na cabeça doutor é barro o último que é o unitel também que é 924 24 61 41 natropata Miguel Gomes isso natropata Miguel Gomes passou na rádio 20 muito obrigado por ter estado aqui muito gostei aprendemos mesmo aprendi a lição para mim foi que quanto maior buscada a mulher ou o homem estiver a probabilidade de então adquirir doenças sexualmente transmissíveis é bem mais reduzida ouvintes muito obrigado pela presença audiência na rádio muito gostei do outro lado técnica seleção musical do programa Newton Júnior Pinox pro nas imagens lá de bravo no áudio Paulo Negrão no microfone rádio 20 é líder em audiência na net para a próxima discussion para a próxima piscine piscine o -o o o o o o o o o o